Presidente, Maravilha tem um sonho de uma pista atlética. Lá no ginásio, a gente costuma chamar aqui no Tomatão, né? Nosvaldo Werner. Qual a possibilidade do governo do estado? Existe alguma condição de estar apoiando o município para essa pista? Sim, já foi feito o pedido oficial. Eu tenho a facilidade de ter o apoio da deputada Daniela Heiner, do governador Jorginho Mello. Esse pedido já chegou oficialmente lá, nós vamos tratar para que a gente possa ter realmente uma pista de atletismo ou realmente a altura da cidade. E há uma necessidade também da Fesport. Então vamos trabalhar, vamos conversar com o nosso governador. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.